Volvido os sete anos desde o desaparecimento de Madeleine McCann, a polícia britânica pode avançar com escavações em três locais estratégicos perto do aldeamento Ocean Club na Praia da Luz. A Scotland Yard aguardava a resposta das autoridades lusas de forma a iniciar as operações. Para alguns turistas, a expectativa de um desfecho deu lugar à descrença. Espero que não se transforme num circo e que não estrague as férias das pessoas que aqui se encontram. É um local tão relaxante que não gostaria que surgissem muitos problemas, embora saiba que têm de fazer os possíveis para encontrá-la. Na tentativa de recuperar o corpo de Madeleine, a polícia, sob o comando das autoridades portuguesas, irá recorrer a material de radar subterrâneo e a uma equipa forense altamente qualificada. Em simultâneo, mantêm-se as investigações sobre a pista de um alegado pedófilo que, entre 2004 e 2010, terá tentado aliciar várias meninas britânicas quando passavam férias na região.